Nenna, o que tu tá fazendo de cima da plantadeira do Macei Félix? Eu fui junto! Tu falhaço! Ô Fausti, isso daí é moda, Piá? O que tu tá aprontando em cima, homem? O Nenna tá aqui pra ir junto! Eu quero ir junto contigo, então! Isso aqui é mod de carona, Piá, na plantadeira, que da hora, né? Uau, fica com os bracinhos cruzados, tudo estiloso, né? Até parece que é o cara ali em cima, né? Como que tu falou pra mim que tu ia avisar quando eu cavava o fertilizante, como que era? É, ah, o que tu não estiver plantando, daí eu falo assim Nenna, a samenta acabou faz tempo, mas o fertilizante ainda tem! Se isso ia acontecer, se isso ia dar ruim, Piá, mas enfim, piá, Zadá! Então, de volta aqui com a Fazenda dos Guri, episódio de 4! Mãe, conto na mula, episódio 4, Fausti! Ô, peraí, como é que tu falou o episódio do quê? Pai, ó, episódio 4, eu falei sem pensar, homem, para! Foi sem querer, homem! Episódio 4, vai lá, Piá, pega teu trator e vamos embora lá pro... Procede, né, né? Tu vai conseguir pra lá, Piá? Bora, vamos tentar! Vamos tentar aí, ó! Hoje o pingue tá meio complicado, mas vai dar certo! Só pelo menos técnico! Ô, Piá, não, eu falava bem sério pra ti! Aqueles campos lá que nós abrimos lá em cima, no começo eu falei, isso vai dar trabalho! E não é que deu mesmo, homem, não abrimos nem metade ainda do que era pra abrir, Piá! Pois é, cara, mas na verdade a gente já tem um pedacinho bom pra gente começar a plantar ali, né? Já dá de fazer o primeiro pitil ali, então é... Pra isso, pra nós é bom! A gente consegue plantar até que ele cresça ali, a gente consegue desenvolver a fazenda, silo, maquinário... Pra daí a gente abrir outro campo e já... Mas fácil, fácil, eu tô vendo uma coisa diferente, Piá! O meu máximo, tá ligado? Tipo, no próprio jogo tem o nível do combustível que é a barinha verde, tá ligado? Aham! Aí, aqui no meu trator, tá marcando mais uma barinha do combustível, será que é da plantadeira ou do próprio trator? Acho que é do próprio trator, Piá! Será que às vezes não é... Não é fluido, alguma coisa desse tipo, ou radiador, alguma coisa assim que os caras botaram no mod? Tipo, os caras queriam que ia fluir aqui nesse trator, o Massa Inferno já despacha, é turbo aqui, ó! Por que eles querem fluir mais? Ah, então deixa eu acelerar o Massa Inferno, o New Holland aqui, então! Paiá, essa deu a 39, eu tenho a 43, nem vem! Ó, Fosse, tá tudo organizado! É, o Nene já trouxe quase tudo aqui! Ô, Piá, vem cá, vem cá, vem cá, desce aí! Tu tá chegando já? Tá, ele tem! Desce aí! É louco! Desligar o trator ou deixar ligado por enquanto? É, deixa ligado, ó! Chega mais aqui, quero te mostrar coisa! Lembra lá no Paraná Oeste que a gente furtou uma carregadeira? A carregadeira, lembro! Igual o que nós furtemos aqui agora? Paiá, você pegou o canetão! Ô, Piá, esse aqui não é aquele que tava dentro da loja da exposição, ó? Como é que tu tirou dentro da loja isso, homem? Eu redefiniei pra cá? Não, tu não fez isso, cara! Tem como? Aí, ó! Sim, vamos lá agora, pô! Ó, tá engatado o trator aqui, ó! Não, mas não é aquele lereboque que não dá nem pra vender e nem pra fazer nada? Ah! Mas é um pai, ó! Ah não, cara! Não acredito! E tem mais, vem cá, vem cá! Olha aqui, ó! Ah! Ah! Essa aqui é na área das lene? Ah, não! A buzina do GTA mereceu a gerastegue GTA, Piazada, a buzina do GTA V! É! É isso aí! Pior que não é a nossa, não, Piaz! Essa aqui é do jogo... Bom, deixa eu confirmar pra eu não tá... Ver que eu só não tô mentindo, mas... É, eu não sei, cara! Não, é a nossa! É a nossa, sim, é a nossa! Ah, mas o lereboque não é, ó! Porque não marca nada aqui, ó! Nem nos arrendados, nada, ó! Possuído! Arrendados não parece? Não, nos arrendados também não! Ah, então é... Então não é nosso mesmo, é... É... É obra de furto! Ó, a única coisa que aparece aqui, Piaz, é os dois, os... Os case opton, opton, não sei como é que fala que a gente pegou, e o que aparece mais é o... A crada e balentão! Só esses dois! Ah, então é... É... Não é nosso mesmo! Mas o bom é que a gente tava precisando de carretinha, e... O que acontece, né? Vão ter ela pra sempre, nós não precisamos vender e nem comprar mais, entendeu? O problema vai ser descarregar as coletadeiras nesse devoque aí, né? Não, deixa... Peraí, peraí, deixa eu ligar uma aqui pra você ver, ó! Pesta aí! Os canos não vai bater, homem! Tipo, um vai ficar maior, tá ligado? Então vamos ver, ó! O cano já fica reto... E... 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 Parece um... Malakias, tá ligado? Pai! Na verdade, dá uma olhada do jeito que fica o cano aí pra você ver, ó! Olha isso, na verdade! Ah, não! A tortinha pra esquerda, ó! Não, e olha o tipo que é pra cima ali, ó! Ah, não, mano! Olha lá! Ah, mas ele serve, ele dá um físico pra aqui e ele funciona! É, mas dá pra descarregar, pelo menos, ainda, né? Acho que funciona! Mas é... Eu acho que vai dar boa, vamos testar! O mais sardo do jeito, a gente vai comprar caminhão também, pô! Então nem precisa se estressar nisso nessa questão! Ah, se tu acha que vai funcionar, aí vai bater o fiche, então! Deixa ali a massa e fergas aí no lado, cara! E... Ah, mas tá fartando uma coisa, P.A. O que é? Como é que nós vamos trazer a semente pra cá? Fartou a semente pra semente e pra semente pra espantadeira, homem? Ah, verdade! Eu esqueci, homem do céu! Nós vamos ter que ver! Agora a questão disso... Lembra que a gente comentou no vídeo passado pra um meio de transporte pros bags? Que a gente vai lidar com bag, né? Fusca! Cara! Caralho, cara! É que sendo fuso! Como que eu ia levar? Pera aí, eu vou botar o story delivery aqui pra ser mais rápido pra nós? Porque se nós lá buscar vai demorar também, né? Demora! É bom resetar, mas é rápido, mas é rápido! É! Pia, seguinte, nós temos aqui dois meios de transporte pra nós fazer isso aí! Nós tem a Xirica e uma Toyota! Nós tem uma Pandeirante também! Tem uma Pandeirante também? Aham! Qual que tu acha melhor? Cara! Eu... Uia! Oh, vamos... A Pandeirante, eu acho que é novo, P.A. Acho que saiu agora dia 10! Um dia antes do meu aniversário saiu, P.A. Bora meter pressão nela, então? Deixa eu só ver, cadê a Pandeirante? Pra mostrar aqui pra pesada! Pandeirante! A Toyota! O cara, o de lata! Cadê? Aqui, ó! Cara, foi... Ah! A chacoaiota que nem vala! Chacoaiota, né? Aham! Ui, esse pneu da Michelin! Caraca! O pneu da Lizard! Oh, louco! O pneu do trilhão, vamos deixar isso aqui, Pia? Vamos, vamos, vamos! Tu quer configurar ela ou quer configurar ela pra ti? Pode configurar, né? Configura que eu só tô bizonhando aqui os designs dela, essas coisas, hein? Olha, escolhe ali, ó! Tem a faixa azul e tem a faixa vermelha. Qual da azul você quer? Ah, vai depender muito da cor principal do... Da Toyotona! Né? Ocupadores traseiros... Tá, cor principal. Que cor que tu acha que ficaria legal pra nós, hein, mano? Ó, Pia, eu lembro que quando o pai, ele formou uma Toyota na vida real, que ele era... Uma vez, ele era chapeador numa época, né? Aham! Ela era tipo um verdinho bem clarinho, bem puxando pra um bege, Pia! Eu sei que fica bonito pra uma Toyota, mas ainda tinha que pegar uma cor um pouco diferente, uma cor mais chamativa, Pia! Olha lá, o verde da Valtra ou da Deltosfar? Não, da Deltosfar não. O da Class? Também não. Verde Oliva? Não. Apareceu, apareceu um... Como que é aquelas coisas que tem caroço dentro? Azeitona, tá ligado? Aquelas coisas que tem caroço dentro. Eu ia falar uma coisa, mas é friend e fêmea, não pode falar. Parece que eu não aceitou. Ô! E o begezinho lá, olha a cor bege, pra ver. O bege fica bonito, Pia, com a faixa vermelha? Faixa azul, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver a faixa azul. Caraca, olha a faixa azul, fica legal também, Pia. Olha, vamos assim então, Pia. Vamos deixar a begezinha assim, então? Vamos, olha, dá pra trocar aquela cor, a cor 2, Pia. Eu acho que tu deixa padrão, né? Ah, peraí, peraí, peraí. Beige, mas qual bege você tá vendo? Tem dois bege, tu tá vendo aqui de cima do branco ou lá debaixo do verde? Lá debaixo. O último, qual deles tu fala? O primeiro ou lá embaixo? Olha o primeiro lá. Ah, esse fica mais bonito, mais bonito ainda, tipo um brancão. Vai esse mesmo. Aham. Daí a faixa vamos deixar azul ou vermelha? Azul, azul, azul. Azul? Aham. Aí a cor 2, o que que é? A cor 2 é as paralamas, as para-choque. Ah, dá pra trocar a cor do teto, deixar black na cor do design. Mano, que lindo, cara. Sério? Vamos deixar pretão, então? Petróleo, petróleo. Deixa eu ver aqui, é... É, petróleo. E aí os paralamas adianteiros, não dá pra nós botar de cromo? No, de cromo fica lindo, mano. Será que tem como? Tem, tem de a cor 2, sei lá, cromo. Ai, bota a volta cromada então, Pia. No, que qualificada, Pia. Mano, ela não tem reboque traseiro, isso aqui, se você é Toyota? Sim, tem que comprar separado. Ô, é aço inoxidável ou cromo? Qual que você acha melhor? Cromo, Pia? Fica muito lindo e cromado, Pia. Por causa do efeito do sol, tá ligado? Aham. Beleza, então. Só o link não vai ter mais carona nela, Pia. Não vai ter carona nela. Mas é a vida, né? Vai fazer o quê? Eu vou deixar tu comprar lá, então. Tá. Agora deixa só achar agora a carroceria dela. Não sei se tá na... Mas tu comprou ela? Nos reboques. Eu comprei, não veio ainda? Aqui, não. Oxi. Será que não tem dinheiro suficiente? Será que nós não vimos isso? Pera aí. Não, não. Dinheiro suficiente... Ué, cara. Eu botei pra... Ah, só se eu apertei em voltar sem querer. Ah, que droga. Mas agora tu consegue configurar certinho, Pia. É, nós já ajeitemos as cores certas. Essa picape aqui depois não é venda, Pia. Aqui nós vamos fazer com essa... Ou será que nós vamos usar essa picape aqui ainda? Ah, vamos ver. Talvez mais tarde a gente pode vender ela também. Pera aí. Aí, ó. Comprar... No momento você não tem permissão para comprar e arrendar veículos. Ah, é por isso que eu não consegui. Ah, deixa eu ver. Não, mas que estranho. Porque o save era teu, Pia. Por que tu não tá na DM? Pois é. Tenta agora. Agora pronto. Agora tu é na DM de novo. Aê, agora foi. Olha, assista. Ah, aqui tem bugado o save. Ele tudo me mandou ali de novo. Tá certo, Pia. Por isso. Ah, então fechou. Ai, céu. Olha. Pia, nós temos duas opções. A carroceria de lata e a de madeira. Acho que madeira vai ficar mais legal, né? Pia, onde que ela tá? Tá em R-Box? Aham. Tá em carroceria 1. Não, não. Não é R-Box. É vários. Vários? Aham. É. Aqui, ó. É de madeira, com certeza, né, Pia? Olha lá. Bota bege com preto cromo. Design do lameiro. Design 2. Olha o lameirão. Olha, cara. Olha. Vamos comprar aí, ó. É nossa. Olha que tesouro. Parece aqueles carinhos militar, né, Pia? Aham. O louco, ela anda rápido pra caramba, mano. Eu vi. Caraca. Olha a bandeirante dos dele. Tendo pra não bater, ó. Ó, apesar da que já tá assistindo até aqui, já pode sortar o hashtag bandeirante nos comentários aí, Piazado. Olha que coisa mais linda. Então, cara, eu tô... Meu Deus do céu, eu tô barbeiro hoje, cara. Você não tá dando pro motorista hoje, cara? Ó, tenta pegar ali, ele tá bugando. É bug. Deixa eu só ativar o super força, cara. Aham. Olha lá. Super força ativado por... Crazy Tickle. Aê. Aê, Pia. Olha, olha. Virou o passeio. Uma bomba. Pera aí. Olha que legal. Ela tira, eu acho que vai caber uns quatro bag aí, cara. Uns quatro ou seis bag aí, Pia. Cara, não tem carona, né? Só com o mod original, cara. Será? Deixa eu ver. Acho que é. É contra o... É contra o G, né? É, não vai ter. É, não vai ter. Ah, que pena, Pia. Nós temos o mod de carona, Piazado. Só que, infelizmente, ele só pega pros veículos originais. Ok, men? Ok, men? Não gosta das motes? Vai fazer o quê? Vamos lá. Pia, agora eu vou comprar uma coisa que você gosta, homem. Lá vem. Sacos grandes. Ah, te lascar? Eu achei que era na bicicleta, homem. Paihaço. Paihaço. Eu vou... Eu vou comprar aqui agora um saco grande de sementes. Tá bom. Vou comprar... Quantos que a gente compra, Piazado? Será que a gente compra bastante ou compra... Quatro? Eu vou comprar seis de cada, Piazado. Seis. O que tu acha? Tá bom, tá ótimo, Piazado. Tá. Tá bom. Eu vou desligar os trator, Piazado. Estão ligados aqui. Aham. Seis de semente e seis de fertilizante. Agora eu sei que o nosso pegador vai pegar ele. Tu acha que pega? Eu acho que sim. Deve de pegar. É porque esse aqui não é igual ao original. E desse aqui é mais barato. Por isso que eu peguei. Ah, peraí. Cadê o trator com FL, Piazado? Deixa eu pegar ele aqui. Aí na carretinha aí, ó. É, ó. Desengata a carretosa aí pra nós. Ali. Aê. Onde é que tá o FL? Ali pra trás, ó. Ah, aqui, 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 ó. Peraí. O Nene vai ajeitar aqui. É. Peraí. Tem que ser bem certinho pra entrar. Entra. Meu Deus do céu. Tem que pegar a chanarmer também, engata aqui, ó. Olha aí. Ó. Agora o Nene vai brincar de Magneto, ó. O poder da mente. Eu ficava fazendo isso com Malakys quando eu era mais novo. Ah, não. Tem que pegar a mente. Ah, não. Ah, não, Piaz. Esse é... Aí, ó. Engata aí o trenzão. É isso que você vai fazer. O poder da mente piscar a bunda. Ah, não, velho. Ah, não. Pô, cara. Sacanagem, homem. Aí. Vamos ver se vai engatar. Tomara que engate. Mesmo que fique meio bugado. Porque isso aqui é melhor pra... É mais barato, né? Vai dar de engatar? Vamos testar. Aí, ó. Deu. Deu. Que benção, mano. Que bom. Olha aí. O trotor ergueu os dois e não empinou. Que bom, cara. Graças a Deus. Ó. Vai abrir a boca. Vai. O que? Ó. Você não pode brincar, ó. É, vai caber quatro bags certinho. Olha, olha. Ó, cabeu, ó. Olha lá. Pois é, é um palhaço, meu. Deixa eu ver uma coisa aqui, senão eu sugeri que não era maior às vezes, cara. Entendo em direita aqui que o trator tá violento. Pera aí. Já em direita. Onde é que era? Onde é que tá? Ah, é em carros que tá, né? Não é em caminhões. Pera aí. Ó, vai servir só mais saco aí. É, carros. Será? Não vai caber quatro, não? Pode ser, tu vai ter que alinhar aqui, cara. Eu giri que é o mesmo tamanho, não ia mudar nada. Deixa que o Nenê alinhe. Quanto tu olha. Pera aí. Deixa o Nenê ajeitar aqui, ó. Quer que o Nenê carregue pra ti? Eu faço tudo à volta pra alinhar. Aí na hora que eu deixo o Nenê, ele vai dar e me vir lá aqui. Vai ter que ficar um chinelo na cabeça, ó. Que zoio. Que nem lá no Caracol Raivoso, a mãe dele. Olha lá, vem pra frente, Nenê. É um no chão. Ai! Ô, Nenê. Conseguiu ir? Um. Aí. Agora o Nenê vai ajeitar na mão aqui, porque daí é mais fácil, ó. E o outro aqui caiu no chão? Eu carrego na mão também. Não, eu pego esse livro, querendo. Ó, esse aqui é sementa e pega fertilizante lá. Pega dois fertilizantes. Eu só distingui quais que são as fertilizantes. Aí, ó. Fertilizante é da esquerda? É. Um lado é fertilizante e o outro é semente. Nossa senhora. A bandeirante já pendeu tudo pra esse lado, pia. Eu te falei, pia. Isso é peso. Coitado da bandeirante, ó. Eu te falei, pia. Isso é peso. Tu disse que não. Isso é leve. Vem aqui, vem pra você ver. Ela tá pendida, ó. Olha a suspensão dela ali, ó. Olha aí, ó. Tortão pra esquerda, pia. É, coloca que ela vai endireitar agora. Ó. Gata. Largou. Eita. Quer engatar? Desengata aí. Isso, agora aperta a gente de volta, deita e desengata o outro. Ah, tem que... Desengata um, você vai ter que ir um pouquinho pra trás agora. É bem chato dividar esse com dois. Aí, desengata o outro agora. Isso, aí, pia. Fechou. Aí, ó. Agora dá pra nós carregar... Esse aqui pra nós estar pronto já. Agora dá pra nós carregar. Ender, para com isso. Aí, pia. Só que nós vamos ter que andar com ela. Eita. Ô, louco. Ô, louco. É que é better build, pô. Ô, mano, grau meu, pia. É o Brian, muleque. Ó. Ó, ó. Ó, tá no grau, homem. Não, mano. Ei, dá grado de moto, pia. Caraca, nós damos logo a de Toyota. Isso aí não vai dar certo, pia. Acho que nós vamos ter que levar dois por vez só, né? É louco levar dois por vez só. Caraca, mano. Ó, isso dá largar um peso do trator na frente. Será que não dá boa? Acho que dá certo. Ó, o que é o peso aqui da... Cadê? Desengata lá. Ô, o Nenio tá tirando uma foto da tua Toyota empinada. Ó, não, cara. Ai, Jesus, que medo. Ó, o grãozão aqui, ó. Vou fazer um teste aqui. O que é que é pra mim desengatar, pia? O que é pra mim desengatar? Já desengatei, já. Eu tô levando aí, já. Ah, tá ligeiro no gatilho. Aí, ó. O Nenio vai meio pucado aqui, mano. Ah, não, olha as gambiadas. Pera aí. Pera aí. Ah, não, cara. Não. Vamos ver se vai dar certo. Não vai, se vai cair, pia. Vai amassar. Ah, é lata. Ainda bem, né? Por que tu prendeu isso? Isso, eu larguei. Como assim? Como assim? É farm sendo farm, mano. Não, ele grudou igual um super bonder, homem. Dá pra deixar assim. Vai deixar assim agora. O que é que tu acha? Nós compramos outro agora, o peso e... E dá, né? Meu Deus. Vou fazer um cambão de peso aí na frente, pia. O que é que tu acha, pia? Ah, eu não sabia que dava pra fazer isso. Até agora eu fiquei impressionando. O que é que é isso? O menino é bicho louco, homem. E pior é que dá pra dirigir mesmo, ó. Ah, não, essa buzina. Olha lá. Você tá doido, cara. Ó, mas voltando um pouco ao assunto, o que nós vamos plantar? Olha lá, vamos plantar. O que tu acha que vamos plantar? Tu vai, o que tu quer plantar? Nós planta, o que dá de bom por causa do tempo aí pra nós. Queria plantar mandioca, mano. Ah, isso não tem. Paiata. Eu não quero plantar mandioca, né? Ai, quase caiu o peso. Ah, caiu. Filha da... Ah, empinou, Foster. Socorro! Foster! Espera aí, homem. Esparou o motor, homem. Ele pro meio do mapa, não, cara. Ó, seguinte. Deu ruim pra nós aí. Vamos ter que carregar ou carregar só dois. É... Ou nós carregar... Não, mas agora eu ajeito ele e dá ré pra trás, esse louco. Ou nós carregar dois por vez, pia? Ah. Ou nós... Nós fizemos o seguinte, usemos esse por enquanto, quando tiver mais tempo, nós compramos um reboque, uma carreta, um caminhão, não sei, pra levar, o que tu acha? Eu acho que sim, porque tá me empurando pra trás sozinho, ó. Ó. Nossa, velho. Física pra quê? Ali, ó. Pronto. Resorvido o problema. Ah, tipo, a ideia é melhor ainda largar um bag em cima da cabine. É mesmo. Oxe, será que dá? E daí prende... Pia! Prender com as fitas! Eu acho que não prende com as fitas. Larga e prende, homem. Ela buga. Peraí, peraí, peraí. É R? Aí. É ele. É só tu colocar mais dois, um em cima desse e outro aqui em cima da cabine. Já era, louco? Será? Claro. Vamos ver aqui, ó. Largar o peso aqui, ó. Não, o peso não vai pegar, só coisa colocava que vai prender com fita. Ah, então deixa eu colocar o meu malaquias aqui. Enfim, ó, Faust, vamos resolver esses problemas. Esse aqui foi o quarto episódio aqui da Fazenda D'Oscurinha. Essa série aqui é nova, pesada, fizemos playlist. Lembrando, se você curte os vídeos do Crazy do Faust, não esqueça. A gente tá com uma meta pra chegar em 800k aqui no canal e 100k lá no canal do Faust Gamer, né, Faust? Link está na descrição. Isso daí mesmo, Pia. Um dia nós chegamos lá. E, viva a bandeirante, amanhã. 11 horas da manhã, hoje de noite, tem The Force, pesada, amanhã 11 da manhã também The Force deu pra continuar essa loucura, Pia. Aham. E, Pia, tem que deixar dito já, desde o início do final aí, né? Início do final. Tu sabe o meu aqui, né? Like, Narego! É, acredita a dica que a gente sempre diz. É pra você, Pia. Like, Narego, vamos dar vontade. Só o like. Valeu, pesada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fala forte, tchau, tchau, falou. É, ui, nah, leu. Tchau.